A CIDADE NO BRASIL 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 Do valor que estão sendo Oferecidos as pessoas É um teste rápido É o IgM É aquele em que é dado um pique Na ponta do dedo E depois se colhe duas gotas Como diz a nossa colaboradora Duas gotas fartas Mas não tem Não tem Não precisam ter medo nenhum É praticamente dolor Mesmo que seja dolorido Mesmo que seja dolorido Vale muito a pena fazer Vale muito a pena E também Nós fizemos um alerta Regiane Porque Quando o teste Aparece positivo Muitas pessoas dizem Bom, eu vou me recolher Claro, é uma atitude Que deve ser feita mesmo Sem dúvida Procurar um atendimento médico Porque esse vírus Ele é tão danado Que a gente não sabe exatamente Não tem um protocolo fixo De Exato Vai atingir a cada pessoa Então A recomendação É que se procure Um atendimento médico Sim Então Será disponibilizado também Para dependentes e familiares Sim Para dependentes e familiares Nós abrimos bem Essa Essa proposta Assim De De realização Tanto para dependentes Como os familiares Podem fazer O uso Então Pela caixa de assistência Para a realização Desses testes Esses testes Em Porto Alegre Então Começaram hoje Os agendamentos Sim Já começam Já a realização Dos testes Na sede Da OAB Ali na Washington Luiz No TR Ok Ok Doutora Neuza O mês de outubro É dedicado A conscientização E diagnóstico Precoce Do câncer De mama É o outubro rosa Já conhecido Há muito tempo Qual a programação Que a caixa de assistência Dos advogados Do Rio Grande do Sul Preparou para este mês Diferenciada Certamente Em função Do distanciamento Social Em função Dessa pandemia Que ainda estamos Vivendo Doutora Neuza Sim Nós temos Uma programação Sempre uma programação Intensa E muito Preocupados Com essa Conscientização Da prevenção Da realização Dos exames Porque Tivemos Já uma Uma palestra Uma live No dia Dia 6 Dia 6 Que Foi Com o doutor Gilberto Oncologista Com o tema Como vencer O câncer de mama Até Digo a todos Que ficou gravado No YouTube Porque foi Uma excelente Explanação Do doutor Um alerta Muito importante E E também Da importância Dessa prevenção O que se percebeu Que nesse período De pandemia As pessoas As mulheres As advogadas Estagiárias Independentes Acabaram Postergando Muitos exames E isso Nós não podemos Deixar passar Então Observamos Que neste ano Os agendamentos Teve um crescimento O número de agendamentos E se imagina Que foi Razão Da pandemia Que as pessoas Acabaram Que as mulheres Acabaram Deixando Mas que bom Que as nossas Campanhas Fazem esse alerta E se conscientizaram E nós temos Um número Bem expressivo De agendas De mamografias Para os próximos dias Nós também temos Agora No dia 29 Uma outra live Às 18 horas YouTube E Facebook Uma live Com o tema Câncer de mama Vamos falar Deste assunto Onde participarão A doutora Nelma Galo Advogada E presidente Da Liga Feminina De Combate ao Câncer A doutora Narcila Dourado Castro Vice-presidente Da Liga Feminina De Combate ao Câncer A Kátia Vecchio Que é Primeira tesoureira Da Liga Feminina De Combate ao Câncer E também De depoimentos De uma paciente Também curada De câncer de mama Então Além desse depoimento Nessa live Nós estamos também Apresentando Vários depoimentos De colegas Advogadas Que venceram Esse mal Desse nosso tempo Desse século Que é o câncer É verdade É verdade É o mal do século Para as mulheres Não é Segundo o Inca Doutora Neuza O Instituto Nacional Do Câncer O país registrará 66.280 casos De câncer de mama Entre 2020 E 2022 A que a senhora Atribui esse número Tão expressivo? Na verdade Regina Como eu acabei De comentar Nós E isso foi Uma das falas Do doutor Nessa live Do dia 6 As pessoas Deixando passar E também Estamos atribuindo Nesse período De pandemia Onde Há pouco Estava acompanhando Uma entrevista Também Com o oncologista Onde ele disse Que foi Percebido E não só Câncer de mama Como diversos Outros Cânceres Que as pessoas São acometidas Que acabaram Postergando Os exames Os acompanhamentos Os tratamentos Em função Da pandemia Então Que seja Feito esse alerta E já estamos Já nos preparando Para a próxima Campanha em novembro Que é o novembro azul Com o Câncer de próstata Então nós temos Que todos Desses cuidados Nessa mesma palestra Do doutor Gilberto Ele ainda mencionava Por exemplo Nós acabamos Deixando Alguns exames Que são Extremamente Necessários Com a monoscopia Que as pessoas Devem fazer A partir de 50 anos Tu tem que fazer Tem que fazer Esse acompanhamento Para evitar Uma incidência De câncer De intestino É verdade E estendemos Esse tema Do câncer Não só O câncer de mama Claro que nós Aproveitamos Esse mês Outubro Rosa Para intensificar Essa campanha Com certeza Nós estamos Também Regiane Fazendo Oferecendo Vouchers Para advocacia Estagiários Para que todas Estão aqui Lá da caixa Tem isso E também Da caixa Da caixa de assistência As 13h As 13h E as dependentes A advogadas A advogada Para realização Para realização Nós iniciamos Estamos este ano Todos os protocolos Nos aproximar Cada vez Vai ao encontro Dos advogados A ordem Uma situação Muito difícil Muito difícil Muito difícil Nós tivemos Nós tivemos Os foros Fechados Até bem pouco Tempo Então a advocacia Sentiu muito isso Então nós temos Alguns auxílios Para atender Especificamente Esses casos Como auxílios Ótimo Que é um auxílio Onde o advogado Se encontra Numa situação Financeira De carência Extrema Que são Três parcelas Do valor De 300 reais E também Nós temos O auxílio especial Aquele advogado Que é contaminado Pelo covid E em função Disso Não consegue Exercer A sua profissão Ficando muito Debilitado Também Inclusive Financeiramente Então esse É um outro Auxílio Que é Oferecido Então a advocacia Nesses casos Perfeito Perfeito Mais algum detalhe Que a senhora Queira colocar Doutora Neuza Temos alguns Minutos ainda Ah Tá bem O que Nós sempre Aproveitamos Regiane Para falar É para convidar Sempre A advocacia Que Que participe Das nossas Campanhas Nós temos Nós temos Também convênios Que isso É algo Assim Que a gente Não está Acostumado A fazer Mas o ideal Seria Antes de fazer As compras Antes de eu Ir numa Farmácia Antes de eu Adquirir Qualquer coisa Dar uma Passadinha Ali na Nossa página Para olhar Os nossos Convênios O que Nós temos Ali para Oferecer Porque são Descontos E se Chega No final Do ano A gente Vai proceder A esse Cálculo Nós pagamos A nossa Anuidade Então Nós queremos Nos aproximar Cada vez mais Da advocacia E muitos Não conhecem A caixa De assistência Mas nós Estamos Para recepcionar Para receber Advocacia Estagiários E estamos Inteiramente À disposição Também Ok Qualquer Informação Qualquer dúvida A senhora pode Dizer o site Para quem Está nos Assistindo E também Para quem Vai nos Assistir Depois Porque esse Vídeo Estará Disponível No IGTV Do Arroba Programa MJ No Instagram Sim Então O nosso site É da Caixa De assistência Caixa De assistência Instagram Facebook Da KARS Da OBRS Tá Tanto No Facebook Instagram E também No nosso Site Da Caixa Dos Advogados Do Rio Grande do Sul Ok Foi um prazer Muito grande Recebê-la Revê-la Até a nossa Próxima oportunidade Eu que agradeço A oportunidade E estamos Sempre juntos Agradeço Também ao Rogério Que está aqui Nos acompanhando Também E Obrigada Mais uma vez Um forte abraço Doutora Neuza Um abraço Uma boa noite Obrigada Logo após os comerciais Vem o comentário Da doutora Luciana Generali Barney Psicologia Jurídica Em Destaque Temos sempre O oferecimento De Zafari Burbon Economizar é Comprar bem E Catu Seguros Especialista No que tem valor Para você Caixa de assistência Dos advogados Da OBRS E a PMPA Associação Dos Procuradores Do município De Porto Alegre Todos os dias Faça sol Ou faça chuva Os Nakamura Se encontram Para cultivar Esses lindos Tomates Vermelhinhos Os mesmos Que a Alice Nunca deixa De comprar Quando vai No Zafari E sabe por quê? Porque de uns Tempos pra cá O Paulo Roberto Se revelou Um pizzaiolo De mão cheia A vida acontece Quando você Se encontra A Icatu Seguros É a maior seguradora Independente do Brasil Em vida Previdência E capitalização Incentivamos Milhões de pessoas A buscar proteção E a planejar Um futuro ativo E seguro Nossos produtos Estão disponíveis Em todo o território Nacional Através de diversos Parceiros comerciais E corretores Credenciados Conte com a segurança De quem administra E protege o dinheiro De muita gente Gente que sabe Que o futuro Começa hoje A Rio Grande Seguros e Previdência É uma seguradora Gaúcha Nosso portfólio De produtos E serviços Oferece planejamento E proteção Para todas as fases Da vida A gente cuida Do futuro Da nossa gente Com as melhores Soluções Em seguro De vida E previdência Porque o nosso Compromisso É facilitar A vida De quem confia E conta Com a gente Rio Grande O teu futuro Começa agora Psicologia jurídica Em destaque Doutora Luciana Generali Barney Olá queridos Telespectadores No programa de hoje Eu estarei abordando A importância Do convívio Dos filhos Com ambos Os pais Este convívio É assegurado Constitucionalmente Desde 1988 E é baseado Principalmente Nas diferenças Que o pai E a mãe Exercem No desenvolvimento Emocional Dos filhos Enquanto Os pais São responsáveis Por estabelecer Limites Por desenvolver A independência E a segurança Dos filhos As mães São responsáveis Pelas questões Afetivas De proteção E de suporte Das crianças E dos adolescentes Assim Tais funções São complementares E interdependentes Essa complementaridade É fundamental Especialmente Nas questões De separação E divórcio E por quê? Porque mesmo Que este casal Esteja separado Por questões Conjugais Eles estarão Para sempre Constituídos Como Um casal Parental E portanto Deverão Se fazer Presentes Na vida Dos filhos Enquanto Tal Esta consciência Da importância Do papel Do outro No desenvolvimento Do seu filho É imprescindível Durante um processo De divórcio Por quê? Porque na definição Da guarda E da regulamentação Da convivência Deve haver Uma flexibilidade E um entendimento Da importância Dessa convivência Com ambos Com ambos os genitores Questões conjugais Não podem Se misturar Com questões Parentais Sob pena De se produzir Um sofrimento Nos filhos A função A função paterna Que historicamente Foi relegada A um segundo plano Por questões Culturais Vem ganhando Muita importância Na medida Em que os pais Estão assumindo Cada vez mais O cuidado Dos filhos Em questões Básicas Como Trocar Fraudas Dar Mamadeira E etc E em funções Mais complexas Como Auxiliar Na separação Da mãe Que é fundamental Para o desenvolvimento Social Desta criança E é por isto Mesmo Que os litígios Familiares Vêm se intensificando Na justiça Então Você Pai E mãe Que vem passando Por um litígio Decorrente do divórcio Tenha consciência Da importância Do seu ex-cônjuge No convívio E no desenvolvimento Emocional Do seu filho Agradeço Por sua atenção E até o próximo Programa Nós vamos ficando Por aqui Sempre agradecendo Muito a sua audiência E até o nosso Próximo encontro O talento Da família Silveira Sempre foi Produzir As melhores Maçãs Da região As mesmas Que o Fernandinho Escolhe Com carinho Quando vai Nos áfere É que De uns meses Para cá A família Descobriu Que a mamãe Tinha outros Talentos Fazer a melhor Torta de maçã Do mundo A vida acontece Quando você se encontra Inascimento Da região Legenda Adriana Zanotto